Oi gente, eu sou a Mara e eu sou a Gera, eu sou do Blog das Irmãs e o vídeo de hoje é muito, muito, muito especial, gente! É o vídeo do Youtubers Responde! Gente, esse é um projeto muito legal que nós do Blog das Irmãs, que estamos aqui no Brasil, mais alguns do Youtubers do Japão e dos Estados Unidos estão participando. Bom, muitos de vocês já estão sabendo desse projeto porque eu contei pra vocês nas nossas redes sociais, né? E se você não tá sabendo é porque não segue a gente nas redes sociais, então siga lá! Isso, segue a gente pra você ficar sabendo de todas as novidades, porque a gente falou no nosso Instagram, no nosso blog, na fanpage, snapchat... Isso, falamos em tudo quanto é lugar! E finalmente chegou o grande dia, gente! E aqui no nosso canal dois Youtubers vão participar, a gente vai fazer pergunta pra eles e eles vão responder aqui pra vocês conhecerem eles. Isso, e também depois vocês não se esqueçam de passar no canal deles porque nós também estamos participando do canal dos dois, tá bom? É, e vamos deixar aqui na descrição o link dos dois canais e também dos outros que estão participando pra vocês conhecerem todo mundo. Isso, e tem vários Youtubers bem legais de que moram nos Estados Unidos e no Japão, tá? Bom, então os dois Youtubers que vão participar do nosso canal é a Camila e o Hiro. E primeiro vamos fazer a perguntinha para a Camila, mas antes disso, roda a vinheta! Uou, então vamos fazer a pergunta para a Camila. Gente, a Camila, ela é uma Youtuber que mora lá no Japão e ela é muito linda. Tem umas tatuagens lindas, mas... Isso, ela parece uma Barbie japonesa de tão linda que é, a gente fica assistindo o vídeo dela babando da beleza daquela mulher. Ô menina bonita! Tem os cabelos coloridos, coisa mais linda da vida. E no canal dela, ela fala assim, de moda, beleza, maquiagem, ela faz resenha de produtos. Ela faz aqueles vídeos fofinhos de se arrume comigo, sabe? Vocês têm que conferir o canal dela. Tem duas perguntinhas. A primeira é, por que você decidiu criar um canal aqui no Youtube? Oi! Bom, eu decidi abrir o canal aqui no Youtube porque eu tenho um blog Desejo Flores, onde eu posto sobre várias coisas. Só que por lá, eu tava sentindo que eu não conseguia me interagir direito, sabe? Com o pessoal. Então, daí veio a ideia de abrir o canal pra poder ficar mais pertinho de vocês. Pra poder dar as minhas dicas mais assim, como amiga mesmo, assim, perto de vocês. Enfim, foi por isso, pra poder mesmo ficar mais pertinho de vocês. E a segunda perguntinha é, como surgem as ideias para os seus vídeos? É, bom, as ideias dos meus vídeos surgem basicamente porque eu fico 24 horas no Youtube. Então, eu assisto muitos vídeos. Eu sou inscrita em vários canais, então eu sempre tô buscando ideias, assim, nos canais. Mas também, eu sempre tô perguntando sugestões de vídeos pro pessoal. E vocês sempre me respondem. Então, é assim que surgem as ideias dos meus vídeos. Camila, muito obrigada por responder as nossas perguntinhas. Adoramos ter você aqui no nosso canal. Gente, não se esquece depois de conferir as nossas respostas no canal dela, tá bom? E agora vamos fazer as perguntas para o Hiro. O Hiro, ele é um Youtuber. Muito louco. É, ele é muito louco mesmo, sabe? Vocês têm conhecido o canal dele, gente. Vai lá ver esses vídeos loucos dele. Ele faz vídeo de várias coisas, assim, diferentes, sabe? Ele faz de experimentando uns docinhos japoneses. E ele quer provar pra todo mundo que no Japão não existe apenas coisas estranhas pra comer. Existem também muitas coisas gostosas, né? É, ele mostra os docinhos que ele gosta. E ele já mostrou também uma bebida aí. Vai lá ver que vocês vão entender. Vai lá ver que é muito interessante. Aí, gente, o Hiro é casado com uma japonesa japonesa mesmo. Vamos fazer duas perguntinhas para ele, que é a primeira. Como é ser casado com uma japonesa? E aí, galera? Aqui é o Hiro. Bom, muitas pessoas não devem conhecer eu. Eu sou o Hiro. Eu moro no Japão também. Eu tenho 27 anos. E faço vídeos há pouco tempo no YouTube. Hoje eu tô aqui pra responder a pergunta do blog das irmãs. Vamos lá. Como é ser casado com uma japa? Cara, é bem difícil explicar. Por exemplo, assim. Uma japonesa, ela pode ser muito boazinha antes de se casar. Aí, muitas mudam. Tanto é que na televisão japonesa fala. Nossa, minha mulher quando a gente namorava, ela era muito boazinha. Depois que a gente casou, ela virou Oniyome. Oniyome seria o quê? Oni, pra quem não conhece, é um monstro do Japão. E Yome é esposa. Então, assim. Muitas mudam. Mas a minha, eu tive sorte, ela é muito boazinha. Só que ela não gosta muito de câmera. Então, e ser casado com uma japa é bem diferente no quesito a salário. Quando você trabalha aqui, você entrega todo o seu salário pra sua esposa. E ela que cuida da economia da sua casa. Então, ela não trabalha geralmente. Ela fica em casa cuidando das coisas de casa. Tem algumas que trabalham fora, né? Aí, no caso, a minha esposa, ela cuida da economia de casa. Eu dou todo o meu dinheiro pra ela. E ela me dá uma mesada. Isso deve ser muito estranho pra vocês. Então, como eu tava dizendo, aqui no Japão, é normal até a mulher ficar em casa cuidando da casa, tipo, dos filhos. E só o marido trabalhar. E, então, por isso que o marido entrega o salário pra mulher. E ela só entrega a mesada. É bem normal isso. E ser casado com uma japa, tem aquele negócio, né? Ela não sabe fazer feijão. Então, você não vai comer feijão todo dia. Só se você ensinar. Se você ensinar ela a fazer feijão, aí sim você vai poder comer um feijãozinho legal. Todo dia. Quem sabe, né? Mas a comida japonesa também é boa. É saudável, né? Porque não é tão salgada. Então, isso é ser casado com uma japa. De resto, não tem tanta diferença. E ela tem um pouquinho de filhos. Um pouquinho. A minha, né? Não sei as outras. E a segunda perguntinha é... Vocês pretendem vir morar no Brasil? Hum... Difícil, hein? Por exemplo, meus filhos já são japoneses. Eles vão entrar em escola japonesa. Fica meio difícil eu voltar pro Brasil, atrapalhar os estudos deles. Então, eu prefiro ficar aqui mesmo. Mas nunca se sabe o dia de amanhã, né? Além de atrapalhar os estudos dos meus filhos, eu também tenho um certo medo de voltar pro Brasil. Porque se sabe como é, né? O nosso Brasil, o nosso querido Brasil, né? Ainda mais com essa cara de japa aqui. Eu acho que eu ficaria uma semana dedicado até tomar coragem pra poder sair de casa. Sério. Mas, é... Eu vou ter que voltar pro Brasil algum dia desses. Quem sabe? Pra resolver alguns problemas. Todo mundo tem seus problemas. E... Quem sabe eu não encontro várias pessoas aí que eu já conheci nesse meio tempo de YouTube. Que ia ser muito legal. Ó, sério. Eu ia gostar muito de encontrar com a galera. Bom, se vocês gostaram dessa resposta, veja lá meus outros vídeos lá do meu canal. Quem sabe? Se você gostou mesmo, se inscreva, que isso aí ajuda muito também. Clica em gostei lá. E é isso aí. Falou! Obrigada, Riro. Adoramos suas respostas. E adoramos ter você aqui no nosso canal. Gente, conheçam lá o canal dele, viu? E não se esqueça de ir lá também pra assistir o vídeo em que nós respondemos as perguntinhas dele. Foi bem interessante, viu gente? Muito. Gente, aqui estão as fotos de todos os participantes. Nós gostaríamos de pedir para você e deixar algumas perguntinhas aqui nos comentários. Pois para a segunda edição, nós iremos selecionar as melhores perguntas para todos nós respondermos juntos. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Conte aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse projeto, que é super interessante, né? E não se esqueçam de ir lá no canal de todos os youtubers que estão participando, viu? Tá aqui na descrição, tá bom? Não esquece de deixar aqui aquele seu joinha. Se inscreve aqui no canal se vocês ainda não for inscrito, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!